Hoje eu vou fazer uma coisa completamente diferente. Aqui na Downtown, Ano Novo, Vida Nova, eu não vou abrir minha boca. Não. Não vou. Diferente mesmo. Mesmo, totalmente. Vou até ficar disposta. Mas tudo bem, nós vamos resolver essa situação já já. Gente, a Downtown Brasil tá aqui como telespectador online, que você já sabe, como filiada à Abracel, Associação Brasileira de Comércio, Serviço de Comércio para Telefone e Celular, que é importante pra te dar garantia ao consumidor. Mas pode colocar essa escrita que você já falou. É verdade. Colocar o quê? Escrito. Vem, já sei, as características. É verdade. Tudo, já falei tudo. É verdade. E olha, eu vou falar uma coisa pra você. Você aqui está diante de uma empresa que tá aqui te dando toda a garantia há muitos anos no mercado, pioneira no mercado de telefonia e celular, e representando hoje as melhores marcas do mercado, tá? Então você não tem que esperar. É ainda mais com excepcionais ofertas pra você. O Elite, um aparelho sensacional da Motorola, nessa semana, no seu kit completo, com carregador inteligente, bateria de 20 horas, plugue original, full original, suporte veicular e vou dar capa de couro de brinde por apenas 4 parcelas de R$ 180,00 ou ainda apenas R$ 648,00 à vista num Elite completo. Então é pra você levantar e correr pra cá. Além disso, trabalhamos também com pages. Somos representantes da Mobitel. E nessa semana eu vou estourar. Vou fazer o Advise ou Gold Flex, que é o top de linha da Mob, da Motorola, por apenas 4 parcelas de R$ 49,50 ou R$ 178,00 apenas à vista, com todas as taxas inclusas. Você só vai pagar mensalidade de R$ 31,50 com seguro incluso. E você vai encontrar isso em frente, McDonald's, aqui no Tatuapé, na Rua Serra de Bragança, 428-6941-0200, seu telefone, lá em Moema, no 575-6517, na Lapa, 364-138-33, na Tabapu, no Itaim, 820-0599, Oscar Freire, 853-98-00, e na Pacaembu, 3662-0102. Não foi diferente, ela não falou nada, ficou do meu lado, fazendo uma careta linda. Dão Tão Brasil. Dão Brasil.